Olá, rameteiros! Meu nome é Thiago Reis e hoje nós vamos falar sobre o filme que fez muita gente soar pelos olhos no cinema. Curiosidade sobre Divertidamente. A coisa mais difícil do filme. Se você ficou aí pensando que foi difícil para a Disney criar coisas como subconsciente, pensamentos abstratos e memórias triviais de maneira que qualquer criança possa entender, então você tá certo. Tá bom, falei cedo demais. Mas a criação dos personagens foi ainda mais difícil. Eles tinham que criar personagens já mais vistos e torná-los em pouco tempo importantes para quem estivesse assistindo. Além disso, criar sentimentos abstratos em personagens não é nada fácil. Segundo Rune Del Carmen, diretor do filme, desde o começo a ideia foi criar relação entre os personagens e a menininha. A ideia crucial é que nenhum dos personagens é vilão nessa história. Seu marido foi soprado por um elefante. Tinha mais alguém? Sim! Olha ela aí! Ei! Parada aí! Esquece, Jake. Já virou fumaça. Um processo longo. Divertidamente começou a ser planejado em 2009 por Rune Del Carmen e Peach Doctor. Eles explicam que no começo houveram muitas ideias e alguns rabiscos. Logo, eles formaram a equipe e se juntaram para ter ideias junto aos diretores de arte. Chegaram até a visitar uma fábrica de ovos, onde tiraram a ideia de como seriam processadas as memórias. Eles queriam saber também dos animadores o que eles queriam e podiam fazer com tais emoções. Del Carmen chegou a revelar que tirou alguns personagens do filme. Alguns que chegaram até a ganhar forma, como a culpa, cobiça, melancolia, irritação, vergonha e embaraço. Eles gostaram de todos os personagens, mas só conseguiam visualizar os que foram escolhidos trabalhando na central. Eles criaram também o departamento de nome e o departamento de rostos. Del Carmen diz que essas foram instituições criadas dentro da memória de longo prazo. O departamento no qual se odeiam. Então é por isso que você às vezes lembra do rosto, mas não lembra do nome, ou vice-versa. Mas que desastre. Vem, vem voar comigo, gatinha. Desde o começo. Embora os animadores tenham passado anos trabalhando os detalhes dos personagens, alguns que foram idealizados lá no começo de 2009, acabaram sobrevivendo. Como é o caso da Raiva, onde Peach tinha feito um esboço precário e acabou sendo em partes utilizado no personagem. O mesmo caso aconteceu com a Alegria. Segundo eles, a personagem ficou parecida com a ideia inicial. É claro que sofreu algumas mudanças, como a cor do cabelo pra não ficar muito semelhante a Tinkerbell. Gente, sem exagerar, não tem nada de mal. A pele vale grana. A textura da pele da Alegria iria se limitar somente a ela, com esse efeito meio borbulhante e borrado. A produção indagou isso por cerca de oito meses, pois a criação dessa textura vale uma grana e frigiria muito no orçamento da animação. Quando mostraram o resultado pra Pixar, eles gostaram tanto que pediram pra colocar essa textura em todos os personagens. Segundo Ralph Elgson, desenhista de produção do filme, dava pra ouvir o pessoal do núcleo técnico bater os pés no chão dizendo que estava muito acima do orçamento. As formas falam. Cada personagem lembra algo de forma intencional, como a raiva, que lembra um tijolo. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah tá, a gente aceita, depois que você encanareça. O medo é alto e magro como o nervo. Não, 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 não. A alegria semelhante a uma estrela. Oi, muito cedo. Você tem que tocar isso? Eu preciso praticar. E o som dessa sanfoninha é mesmo demais. Legal. Nojinho lembra um pedaço de brócolis. Ah, pai, vixe que você é alegria. Não vai ser o máximo poder voltar a jogar? Ah, é, vai ser maneiro. Como assim? Alegria não faria isso. É, eu não sou ela, sou. Nem de longe. E a tristeza se assemelha a uma lágrima. Bom, pensa numa coisa bem divertida. Oh, lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Ah, tá, só que não. Um buraco? Se você prestar atenção, vai parar pra pensar o porquê a alegria não empurra as memórias base direto pro núcleo através do mesmo tubo onde os trabalhadores enviam o Digon da Triple Dente. Bom, quando foi perguntado sobre isso, Peach Doctor disse, nós discutimos isso enquanto trabalhávamos no filme. Então, nosso argumento seria que a alegria não confiaria as memórias pra outros sentimentos cuidarem. Então, ela acha melhor e mais importante a presença dela lá em cima também. Essa aqui não vai desbotar nunca. É a música daquele comercial? Às vezes mandamos pra sala de comando só pra zoar. E aí passando a cabeça da Riley muitas e muitas vezes, tipo um milhão talvez. Vamos ver de novo. Tá, entendi. Todo mundo já ouviu, tá? Bruda mesmo, sei. O que acha de mandar de novo? Tá. Vem de lá, vai. Outra vez. Ah não. Outra vez. Coisa. Coisa. Alegria e medo. Nas primeiras versões do roteiro, a alegria sairia uma aventura com medo e não com a tristeza. Mas segundo o diretor, a ideia não fazia jus à dor de crescer e amadurecer. Oh, meus parabéns. Ah! Os jornais que o raiva lê tem mancheque sobre o que está acontecendo nos dias de Riley. Uma equipe de 45 animadores trabalharam no filme. E só pra você saber, em 3 segundos de animação é gasto uma semana. O personagem surpresa que não está no filme foi substituído pelo medo. A casa de São Francisco da Riley tem endereço na rua Royal Street número 21. O mesmo nome do novo restaurante da Disneylandia. A alegria tem um brilho amarelo, mas se você olhar de perto vai perceber que ela tem uma aura azul, que seria uma prenúncia da aceitação da tristeza. No Japão, o brócolis das cenas de comer quando a Riley é pequena foram substituídos pelo pimentão verde, porque parece que lá é o que as crianças odeiam comer. Mesmo que muitas cenas e personagens foram perdidos nas salas de corte e edição, Del Carmen exclui a possibilidade de usá-los em uma possível sequência. Ele diz também que todas as energias dele e da sua equipe foram gastas na intenção de finalizar esse filme. E que agora ele só pensa em uma longa pausa e diz também que está ajudando em animações e roteiros para projetos pequenos. Se você que nem eu espera um Divertidamente 2, é melhor sentar e ficar satisfeito com o curto de 57 segundos lançado pela Pixar em agosto. Em nome de Primeiro Encontro da Riley. E se você quer deixar a alegria animada, curta esse vídeo, assine o canal e siga a gente no Twitter e Facebook. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho